Olá meus lindáticos! Hoje com mais um Lili na cozinha pra vocês eu vou ensinar a fazer pão delícia e eu estou muito feliz porque dessa vez eu consegui acertar a fazer o famoso pão delícia baiano pãozinho que é servido aqui nas festas, certo? Que ganha qualquer pessoa é o meu salgado favorito, é o pão delícia e ele fica esse pão assim, bem macio, bem gostoso de pegar e recheado com requeijão ou qualquer outro recheio, fica maravilhoso então vem comigo aí aprender a fazer esta delícia que é o pão delícia baiano vamos lá para os nossos ingredientes eu coloquei 500 gramas de farinha de trigo, farinha de trigo sem fermento vou colocar 10 colheres de açúcar, 1 sachezinho de fermento para pão e vou misturar toda a nossa farinha com açúcar aproximadamente eu usei 1 kg de farinha, mas eu fiz primeiro 500 gramas e fui colocando aos poucos 3 xícaras de leite morno o leite, gente, tem que estar morno, toma que você usar água ou leite, ele tem que estar morno para que não queime aí o nosso fermento, se você botar ele muito quente ele vai queimar o fermento então mistura bem, certo? E vamos para os próximos ingredientes eu vou colocar uma pitada de sal, 120 ml de óleo, 2 ovos e vou misturar até ficar uma massa bem homogênea todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês depois de misturar bem, a gente vai colocando farinha de trigo aos poucos gente, isso varia de farinha para farinha, eu usei 1 kg de farinha aproximadamente e deu certo mas possa ser que o seu pão peça mais farinha ou não por isso que toda mão que vocês forem fazer pão, coloque farinha aos poucos porque aí você vai sentir a necessidade de estar colocando farinha, se precisa mais, se não precisa às vezes pode pegar de 1 kg a 1,1 kg a 1,2 kg, isso vai de farinha para farinha tá bom? Então vou colocando aí farinha aos poucos até chegar na textura que eu quero E aí E aí E aí E aí E aí E tem que ter força no braço Porque a gente vai sovar essa massa aí durante 10 minutos Até chegar na consistência que a gente quer Uma massa mole, mas porém elástica, certo? É braço mesmo, tá? Braço mesmo Tem que ter força aí no braço Então, quando a massa estiver você puxando e ela quebrando Nessa elasticidade, já está na hora aí de deixar ela descansar Para que a gente venha fazer os nossos bolinhos, tá? Então eu vou deixar a minha massa descansar aí por 40 minutos E já volto com vocês Bom, já se passaram aí 40 minutos e minha massa ficou assim Eu sempre deixo minha massa descansar tampada no forno Porque aí ela sobe mais rápido Eu untei uma forma com farinha e margarina E agora eu vou passar manteiga nas mãos Para poder fazer os nossos bolinhos Vocês podem fazer desse jeito que eu fiz com a mão, certo? Ou com uma colher Fica aí a critério de vocês, tá? E desse jeito é um pouco complicado Porque a massa começa a grudar na mão E você tem que estar tirando a massa e colocando Então eu fiz dos dois jeitos Eu fiz desse jeitinho que vocês estão vendo E fiz também com a colher Mas como é para a gente aqui mesmo em casa consumir Aí eu não me preocupei muito Deixar muito perfeito não Mas já se for fazer para a festa Para vocês venderem, certo? Façam mais bonitinho, tá? Essa minha massa me rendeu 40 pãozinhos E mais uma assadeira Que eu coloquei o restante da massa Tudo em uma assadeira só Então me rendeu mais ou menos Uns 40 pãozinhos Vou levar, deixar ele aqui descansar Por uma hora Até que ele dobre de volume E a gente vai levar para assar Forno pré-aquecido a 180 graus Fica mais ou menos entre 20 a 25 minutos Não deixa assar muito Tem que retirar ele bem branquinho do forno Depois de 25 minutos no forno Eu derreti uma manteiga, tá? E picelei em todos os pãezinhos Detalhe, tem que tirar eles bem branquinhos do forno, tá? Não deixa dourar muito a parte de baixo Porque senão ele vai ficar duro Ele tem que ficar desse jeitinho aí Então eu só fiz picelei a margarina Ou manteiga derretida nos pães E polvilhei queijo ralado por cima Não tem ciência nenhuma Se vocês quiserem rechear Vocês podem rechear ele Depois que você tirar do forno Cortar eles no meio E rechear aí com requeijão Ou um pâté Com o que vocês quiserem Fica uma delícia, tá? Esse é o famoso pão delícia aqui da Bahia Que a gente vê mais aqui em aniversários Bom, meus amores Tá aqui os meus pão delícia Certo? Como eu falei a vocês Vocês podem rechear com queijo, presunto Com requeijão Que fica uma delícia Isso aqui com cafezinho O cheiro em casa Fica maravilhoso Já é a segunda vez que eu faço Mas dessa vez eu resolvi fazer em vídeo pra vocês E deu certo Porque nunca sai certinho Mas tá aí o pão delícia Receita simples e fácil pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Dê like aí Certo? Que com certeza vai ter mais e mais Lili na cozinha pra vocês Até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Que eu fui Tchau 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 Tchau